Olá, muito bem-vindos ao Ilha de Cultura, o programa cultural da Cruzoé. Neste episódio, a gente vai conversar com o jornalista e escritor Fernando Gabeira. Como você está, Gabeira? Tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo bem. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer poder conversar com você e acho que vai ser bem interessante para os nossos ouvintes saber o que está te ajudando a entender o mundo. Exatamente. Antes de a gente começar o papo propriamente dito, você está, além das participações na Globo News, você está com alguma outra atividade? Você faz colunas para o Globo também, não é isso? E para o Estado de São Paulo. Isso, perfeito. Está escrevendo alguma coisa? De mais fôlego? Também é de mais fôlego, mas muito lentamente. Não pode ser chamado de mais fôlego. Mas eu continuo escrevendo um livro também, mas muito lentamente, porque a atividade semanal é muito intensa e, às vezes, não há possibilidade de você se concentrar nisso. A gente espera. Tudo bem. Está bem? Eu disse que a gente espera, não tem problema. Exato. Obrigado. Bom, o Gabeira, como eu disse, sugeriu que a gente conversasse. As recomendações dele são de autores que estão ajudando ele a entender o mundo de hoje, o mundo de agora. E o que ele recomendou com mais ênfase aqui é o John Gray, que é um escritor inglês, um sociólogo inglês, mas que há muito tempo vem escrevendo obras de alcance mais amplo. Assim, ele fugiu da academia. Então, tem várias coisas dele lançadas aqui no Brasil, principalmente pela editora Record. E o livro que você mencionou, como seria o seu ponto de apoio, que é o Anatomia de Gray, está lançado no Brasil pela Record. O título em inglês é uma brincadeira com aquela série de televisão Gray's Anatomy, né? Exatamente. Mas não tem nada a ver com a série. Então, por favor, Gabeira. Gabeira, pode começar. Perfeito. Pode começar. Eu, para explicar um pouco, há cerca de 15 dias, eu escrevi um artigo para a revista da Academia de Letras. Eles têm uma revista que é publicada, não sei se mensalmente ou bimensalmente, não tenho ideia. Mas me pediram um artigo, e o artigo era exatamente o título do artigo que eu dei, era Alguma coisa está acontecendo e poucos sabem o que é. Comecei com aquela frase do Bob Dylan, Alguma coisa está acontecendo, Mr. Jones, e o senhor não sabe, você não sabe o que é, né? E nesse artigo eu tentava explicar como eu vi o mundo agora e quais são as coisas que estão acontecendo. Porque a frase do Bob Dylan, Alguma coisa está acontecendo, é levada para todas as épocas. Em todas as épocas estão acontecendo algumas coisas novas que às vezes você não apreende. E eu tentei exatamente destacar as coisas que eu estava considerando como novas na nossa época e como explicá-las de alguma maneira. Evidentemente que os dois campos que eu trabalho e que eu ia enfatizar eram o campo da política e o campo da ecologia. E no campo da política eu encontrei no John Gray uma espécie de correspondência nas ideias que eu venho tendo pragmaticamente, através da minha experiência pessoal. E é uma ideia de uma crítica à política mesmo, né? Uma crítica, de um lado, a crítica ao socialismo, que é já coisa do século passado, mas na qual nós coincidimos bem. E também uma crítica ao liberalismo, na qual também nós coincidimos. E uma das raízes dessa crítica, que me parece muito interessante de ressaltar, é a compreensão de que tantas grandes ideologias do século passado, e essa que entra no nosso século, do liberalismo, elas têm, sobretudo o socialismo, têm uma correspondência, em primeiro lugar, com a filosofia grega, o Platão, em segundo lugar, com o cristianismo. Elas são uma espécie de teoria da salvação, né? Ou uma teoria da salvação através, no caso do socialismo, da supressão, da exploração do homem pelo homem, da chegada a um paraíso terrestre através de inúmeras etapas, ou no caso do liberalismo, de levar a liberdade a todos os pontos do mundo, inclusive a força, se for necessária. E essa compreensão da política, através da minha prática, eu fui realmente questionando progressivamente, observo que nele, de uma forma teórica, ela é muito bem questionada. A ponto também dele avançar, não só examinando o cristianismo, examinando o platonismo, mas também o próprio iluminismo, a perspectiva de controlar, no controle total da natureza, do controle total da razão, a crença de que sociedades avançam sistematicamente, e baseadas na ciência, elas chegam a um progresso total. Isso tudo, para mim, é uma revolução na minha cabeça, no fazer, que foi acontecendo pouco a pouco, mas que coincidiu com essas informações teóricas dele, quando eu percebi que a minha prática estava caminhando para uma conclusão parecida com as conclusões teóricas que ele tinha. A primeira delas é essa, de que a política não é uma teoria da salvação, a política não é a teoria da salvação, a política é uma espécie de uso de expedientes para resolver problemas recorrentes, e não tem essa grandeza da construção de novos mundos que ela supõe. E chegar a essa conclusão, no meu entender e para a minha trajetória, foi muito importante, é muito importante. E a crítica que ele faz também, recentemente ele escreveu mais um livro, que chama-se Alma de... Da marionete? É, de marionete. E as conclusões que ele chega também, a partir da análise da história humana e análise de várias, da ciência e de tudo, é de que a suposição de que os seres humanos avançam e são seres que se controlam e se dirigem pelo líder-arbítrio é um pouco difícil de ser atendida. Essa suposição, entende? É uma suposição... Na verdade, os seres humanos são extremamente contraditórios. E é a sua contradição, a sua incapacidade de unidade que talvez defina a sua condição. Eu digo isso porque, surpreendentemente, há muitos anos, antes de ler o livro, eu era deputado federal e, na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, na época, o Luiz Eduardo Magalhães, me vira para mim e disse assim, deputado Fernando Gabeira, que eu era o único deputado do Partido Verde. Como é que o senhor manifesta a sua posição? Eu falei, olha, presidente, a posição do seu partido e da sua bancada. Eu falei, olha, presidente, eu sou apenas um e sou uma pessoa dividida. Então, é muito difícil eu falar pela minha bancada, pelo meu partido. E eu já tinha noção dessas coisas na vida pessoal também. Então, essa visão do Gray é muito interessante, porque outro aspecto que ele trabalha, e muito baseado no outro pensador que eu tinha um pé atrás com ele, quando era socialista, o Isaiah Berlin, que eu achava... Ele me fascinava muito, porque ele era muito inteligente e muito bom analista, mas eu achava que ele era de direita, então tinha uma certa resistência. Mas a outra coisa com a qual ele trabalha, e em pouco, eu acho, concordando com a Isaiah Berlin, é a questão da diversidade de posições, de opiniões. Eu acho que as sociedades que nós caminhamos para elas, são sociedades tão complexas que eu acho que elas não aceitam mais, de forma nenhuma, algo que não seja uma tolerância no sentido de conduzir o trabalho político. Eu digo que elas não aceitam mais o trabalho de missionário. A boa vida, o que você considera boa vida, na multiplicidade, na diversidade da sociedade, é muito diferente do que os outros consideram e é muito problemático você tentar, de uma certa maneira, impor essa visão de boa vida, da melhor vida aos outros. Nunca é só convencer, né? É, às vezes é forçar. Às vezes é forçar. Ou acreditam que o outro não concorda. Então, essas conclusões se levam a uma visão política muito mais tranquila do que no passado, né? E levam um pouco a visão da própria sociedade. Eu vejo que a sociedade é complexa, que você tem que ter, evidentemente, outros caminhos. Então, isso, para mim, tem sido muito bom. Analisar a história dessas ideias políticas. Ele também... Nós vimos também com o próprio liberalismo, né? A gente, de vez em quando, vê coisas como o Francis Fukuyama. Ele tem até um ensaio sobre isso. A história acabou. E a gente vê também que é uma ilusão achar que todos eles concluem que a história acaba com eles. O Maximo também concluía, né? A história acabaria quando você percorresse todas as etapas. E o Fukuyama também achava que a história tinha acabado. Por quê? E, na verdade, ela só não acabou, como ela está se mostrando, com a multiplicidade de conflitos, que não são os conflitos que nós imaginávamos. No mínimo, é um epílogo horrível, né? Exato. É um epílogo horrível, porque nós íamos morrer também de tédio e de melancolia, né? Mas o Alex tem os efeitos e os acontecimentos que nós gostamos de ver e que convivemos com eles. Então... Gabiara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está descrevendo a sua leitura do Gray como se fosse, assim, uma leitura que veio um pouco mais tarde, uma coisa recente, mas que acabou ajudando você a juntar as peças de coisas que você vinha entendendo, concluindo, deduzindo ao longo do tempo. É isso? Exatamente. O que me definiu a preferência por ele, além de ele ser um escritor bom, é o fato de ele estar chegado a conclusões teóricas que eu tinha chegado também através das minhas dificuldades práticas na vida. Tanto que um livro que eu escrevi chamado Onde Está Tudo Aquilo Agora? já era uma tentativa de olhar para trás e ver como a distância que havia entre a concepção que você tinha de política e os acontecimentos reais mesmo da política. Eu acho que isso... Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Você localiza, assim, a sua... Teve um momento eureca principalmente na sua trajetória política, porque, enfim... Você passou de ser um... Vou usar a palavra aqui. Você passou de ser um crente para ser alguém que tem essa visão de hoje que você está descrevendo, mais preocupada com o pluralismo, com a tolerância, com as visões diferentes e tudo mais. Teve um momento de crise ou um momento em que a ficha caiu que você possa identificar? Eu posso até determinar um pouco essa trajetória, né? A primeira trajetória é que a concepção de esquerda, ela, para mim, parecia um pouco religiosa, porque ela dizia o seguinte, a vitória final é certa, não importa se nós perdemos algumas batalhas. E, dentro da própria esquerda, embora ele tivesse caminhos diferentes, o Antônio Gramsci tinha uma afirmação em um determinado momento que ele dizia, bom, mas isso está me parecendo religioso também, porque como é que nós vamos chegar a uma vitória através de uma sucessão de derrotas? Ele perguntava isso, né? E eu achava que a estrutura religiosa já estava ali, não entende? E a estrutura religiosa, no cristão, é muito semelhante, não importa o sofrimento, o reino dos céus se espera lá, você está caminhando através de um vale de lágrimas para o reino dos céus. Então, essa visão religiosa que mostra que não era o caminho, não era esse caminho. O outro caminho, entende? Era o caminho também que estourou um pouco na minha cabeça da própria dialética, né? Da suposição que a sociedade estava dividida entre burguesia e proletariado e que eles iam se chocar até que um dos polos dessa contradição iria desaparecer, no caso, a burguesia, dentro do caminho. E eu via que não, eu comecei a pensar no próprio processo de amadurecimento sobre a democracia no Brasil, na volta para o Brasil. Eu pensava que não, que às vezes há contradições não antagônicas, que elas existem, mas não significa que um dos polos pode ser resolvido, pode ser destruído. E uma das minhas visões era que a democracia no Brasil era possível, era necessária, sem que aquela história já da luta de vida ou morte entre burguesia e proletariado, que havia um processo caminhando. E esse processo podia, evidentemente, ter contradições, podia ter divergências, mas não era uma coisa que te levava a essa destruição final de um polo. Isso também me ajudou a caminhar um pouco mais para a compreensão de que a visão, porque se você volta de um longo período que você dedicou a sua vida à ideia de uma revolução socialista e entra no Brasil, que por sua vez também está no processo democrático, é preciso ajustar um pouco, pelo menos a sua visão. Você tem que compreender que você está em outro lugar, que você está em outro processo, e que esse processo tem que mudar, fazer mudar as suas ideias. Você voltou quando? Eu voltei em 79. Em 79. Então, essas mudanças todas foram me ajudando um pouco a compreender. E também, ao longo do caminho, as questões críticas que eu tinha a respeito do liberalismo e da visão norte-americana de levar a democracia para tudo, como era, já tinha, já no caso do Iraque, da invasão do Iraque, eu já tinha uma visão que achava que não seria esse o caminho, que não era o caminho, entende? E que os Estados Unidos não conseguiriam colocar a democracia ali, como eles supunham que iam colocar e que iam levar a democracia, a força e tal, porque dentro do próprio socialismo, ali na invasão da Tcheco-Lováquia, algumas figuras, eu lia também, porque eu era socialista, mas também gostava de ler ao mesmo tempo, outras coisas e outras visões. E ali, na invasão da Tcheco-Lováquia, era evidente que para o socialismo não existe a imposição do socialismo na ponta da baioneta. Se o socialismo tivesse alguma vigência, ele teria que surgir das necessidades intrínsecas de uma sociedade. Da mesma maneira, eu comecei a pensar que é muito difícil você impor a liberdade na ponta da baioneta, entende? Que se ela tem uma necessidade, então ela tem que surgir das necessidades intrínsecas da própria sociedade, para onde aí entram também outras coisas que importam, onde a liberdade talvez não seja um único valor. Existem outros que coexistem e esses valores coexistindo têm diversas punderações nessa sociedade. Entende? Eu acho que isso também é muito importante, entende? Então, essas compreensões são compreensões que balizaram um pouco, balizam um pouco a minha visão política. e o Gray, o primeiro livro que eu tenho é um livro em inglês antiquíssimo, ele foi o primeiro autor conservador, ele é conservador, mas foi o primeiro conservador a fazer uma proposta ecológica para o Partido Conservador. Ele não é negacionista. Ele não é negacionista. Ele não é negacionista. Ele não é negacionista. Ele tem um programa conservador. Ele escreveu um programa conservador. Então, é um programa verde conservador. Então, ele tem e agora nesse não só escreveu como ele acha que o processo de destruição do meio ambiente caminha e às vezes até nesse Alma da Marionete ele vai um pouco adiante e ele já começa a admitir a possibilidade até de mudanças muito radicais na sociedade. Por exemplo, assim como desapareceu ou já houve o lumpen proletariado. Ele fala no lumpen burguesia a inteligência artificial tomando trabalho e criando uma situação de desemprego geral que pode resultar apenas na sobrevivência de uma pequena elite que se identifica com as máquinas e vive com as máquinas mais intimamente. Eu entendo esse conceito da lumpen burguesia. Eu acho que posso acabar caindo nela em algum momento do futuro e próximo. nós todos, né? E também ele acredita até que aí já uma ideia mais ousada que ele sugere apenas, né? É que existe um processo de transição, um processo de evolução e pode ser que no processo de evolução as máquinas substituam os homens no planeta. E é interessante porque o iluminismo e o cristianismo, né? Isso eu já vejo pelo caminho das ideias, viam o ser humano como uma entidade maravilhosa, uma entidade, uma consciência eterna, uma alma eterna num mundo transitório. e a verdade é que o que foi construído nesse caminho é de que o ser humano que parece transitório continuará. então essa situação é uma situação também muito interessante que eu uso, eu tento abordar num artigo que eu escrevi para... E o pior de tudo, e o pior de tudo, não é só que somos transitórios, o pior é que parece que não vai se perder muita coisa, né? Pois é. Não é grande coisa que vai ser perdida. Não é o que a gente pensava. Não é tão... Não é... Não tínhamos assim essa grandeza que nós pensávamos, né? Não é tão chique assim, né? Exato. E o cristianismo, né? Ele tinha um antropocentrismo muito acentuado. Tanto que havia uma descrição do mundo como um mundo feito para o ser humano, né? Inclusive, o Hugo Thomas, no livro dele, antigo, sobre o meio ambiente, fala que o cristianismo dizia que o cocô do cavalo não cheirava mal porque o cavalo vivia perto do homem. Então, isso já foi feito de uma maneira a não incomodar o ser humano. Você vê que era uma... É uma visão bem antropocêntrica do mundo, né? Olha, aí uma coisa que talvez em algum momento pudesse me fazer virar religioso. Porque, enfim, essa ideia de que a gente serve para alguma coisa. Serve para alguma coisa. muito bem. Você tem quatro outras recomendações de autores aqui. A gente tem mais um sociólogo, dessa vez um sociólogo alemão, o Ulrich Beck. Ulrich Beck, é. Morreu recentemente de câncer, não foi isso? Não, ele morreu do coração. Do coração, é? É, morreu do coração. É um nome importante. Morre, né? De câncer ou do coração, mas acho que foi do coração. É, enfim, nada muito fora do comum. Temos o Amin Maluf, que é um... Os outros são secundários porque são voltados para os temas do momento, os temas do momento, Oriente Médio e a China. Então, qual é do Ulrich Beck? Ulrich Beck, pois é. O Ulrich Beck, eu tive um contato com o trabalho dele alguns anos atrás, o primeiro trabalho dele chamava Sociedade de Risco. depois o livro póstumo dele, o último livro que saiu a metamorfose do mundo, ele já não escreveu. Ele foi estruturado pela viúva, por pessoas que conheciam o pensamento dele e juntaram o trabalho que ele estava fazendo. Mas ele me pareceu singular na época porque ele tratava do tema do meio ambiente, que é o tema que eu trato também, e ele já abandonava a ideia de sociedade de classes, enfim, toda aquela coisa que estava no passado e passava a tratar da sociedade de risco. Ele achava que a sociedade iria se dividindo progressivamente no sentido de garantir o melhor risco para os mais fortes e empurrar o maior risco para os mais fracos, que era uma divisão de riscos diante dos perigos e das dificuldades que nós vivemos. E isso, até certo ponto, é comum em muitos países. Mesmo você ver, por exemplo, que o lixo ocidental parcialmente é vendido para a África, para alguns lugares, ele é colocado lá. Quer dizer, praticamente as pessoas vão... E mesmo nas grandes cidades, eu trabalhei muito com a questão ambiental, e você não consegue, por exemplo, fazer um depósito de lixo ou em uma região urbana mais rica, você não consegue, por exemplo, fazer uma usina nuclear também em uma área politicamente bem preparada. Entende? Quer dizer, aquela frase americana not in my backyard é bastante forte, isso no meu quintal não. E é bastante claro também como isso se coloca. Mas nesse livro... É interessante, você estava falando disso, eu estava lembrando do caso de Maceió. Quando você volta lá para os anos 70, quando foi instalado o polo industrial que ia lidar com salgema, eles acharam que era uma boa ideia. Acabou não sendo. Sabe que eu tive em Maceió? Eu fiz um trabalho lá. Ah, é? Eu fiz uma reportagem lá, eu fiz um documentário lá agora. Eu não vi, eu não vi, desculpa. É, exatamente essa tese, né? É, porque foi no tempo da ditadura militar que emplancaram. Houve resistência, porque era numa área, numa enseada muito importante lá. Houve resistência e eles impuseram aquela coisa lá. e mesmo assim ao longo do tempo houve várias resistências. A sociedade resistiu muito e isso ficou um pouco um pouco submerso. Mesmo depois de Bopal, de Bopal houve o desastre em Bopal, que era uma indústria química também. Eles publicaram um artigo no Jornal do Brasil criticando o Partido Verde, porque o Partido Verde denunciou o desastre em Bopal. Eles tinham uma noção muito clara de segurar isso, de continuar com esse propósito de explorar o Salgema lá. Aliás, não eram nem o Salgema, eles começaram explorando o petróleo. O dono das máquinas era um baiano e ele descobriu o Salgema. Ele falou, então, eu vou explorar o Salgema. Mas é isso, ali os bairros, os cinco ou seis bairros, foram estigmatizados, eles perderam as casas, vivem hoje numa situação muito diferente. E eles prometiam que isso era a redenção econômica de Maceió. E hoje você vê que a economia de Maceió sofre um baque por causa disso. O turismo, que é o elemento mais dinâmico, este ano sofreu um certo abalo porque as pessoas tinham medo de ir para lá. E a vida de um desastre, alguma coisa desse tipo. Bom, então, voltando ao Wichbeck, o que depois, nesse metamorfose do mundo, ele vem com uma tese que me parece também interessante. Eu não subscrevo completamente, mas estou trabalhando, começo a trabalhar um pouco com essa ideia de que não está havendo uma revolução, não está havendo uma mudança, mas na qual algumas partes permanecem, outras aparecem. ele acha que há realmente uma metamorfose, que é uma mudança muito mais ampla do que uma revolução ou muito mais ampla do que uma reforma. E que essa metamorfose vai determinar novos caminhos e novas saídas. E dentro dessas saídas, uma delas que me interessa mais, dentro da especulação dele, mas que é mais próxima do meu trabalho, é exatamente a visão de uma política cosmopolita. Eu sei que parece uma roubagem, mas a política cosmopolita é aquela que leva em conta o planeta no consumo. E nós já estamos vendo muitos elementos da política cosmopolita em curso. Por exemplo, esses encontros internacionais para definir o meio ambiente, essas coisas já começam muitas. E ele observa também como em determinados problemas, os Estados nacionais são muito incapazes de dar uma resposta. Ele observa também uma espécie de enfraquecimento do Estado Nacional. Então, abre esse caminho para uma política cosmopolita, que, aliás, também é teorizada na França, foi teorizada na França por um sociólogo que eu não mencionei aqui, morreu também, infelizmente, há pouco, Bruno Latour, que ele também é um dos teóricos dessa política cosmopolita. Então, eu acho que começar a trabalhar com essa ideia também planetária, com a ideia de transformações que podem existir em forma planetária, ajuda. Eu, por exemplo, no momento, eu tenho aconselhado, pela televisão, não pessoalmente, porque eu não vejo algum tempo, o prefeito do Rio a buscar a solidariedade nas grandes cidades do mundo para um projeto de adaptação às mudanças climáticas no Brasil. O Urshbeck acha, e eu também acho, que as grandes cidades do mundo, Londres, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, elas podem se entender melhor e achar saídas melhores do que os países. Entende? que é um espaço mais prático e mais razoável de solução dos problemas em conjunto. Então, isso também é uma conclusão importante que eu acho que eu vou tentar, de uma certa maneira, aqui no Rio de Janeiro, influenciar para que o Rio, que é uma cidade muito próxima do mundo, ela veja esse caminho. Agora, temos dificuldades que são típicas do Brasil. Eu também já escrevi sobre isso. Se você formular um projeto internacional de adaptação às mudanças climáticas, trazer dinheiro, mas num país onde você destina 5 bilhões às eleições municipais, os caras que têm alguma noção sobre o que é o Brasil, dizem, vocês não precisam de dinheiro? Vocês estão nadando em dinheiro? Como é que vocês querem melhorar os rios, tirar a gente de áreas de risco e tal? Se vocês já têm dinheiro para isso, é um problema. É um problema. Então, eu trabalho com essas variáveis, essas variáveis de políticas e ambientais, tentando caminhar um pouco. Agora, num mundo em que realmente essas ideias gerais, elas são muito... Eu fiquei muito sobressaltado sobressaltado desde os sete de outubro, muito sobressaltado com a questão do Oriente Médio. Uma questão que eu, como muita gente finge que às vezes que não existe, coloco numa gavetinha do lado, mas ela volta e ela volta cada vez mais para dizer, olha, não adianta você reprimir. Ela existe, vai ter que ter uma solução um dia. É uma questão que desafia a humanidade. e desafia também, entende? Eu acho o sete de outubro, ele desafia também a noção que você tem do ser humano. Entende? O que eles fizeram naquele ataque do Hamas é uma visão que você tem do ser humano. É claro, que eu talvez tenha sido um pouco romântico sobre o ser humano. Eu não levei em conta o fato de que ele é isso mesmo, entende? Mas é realmente uma coisa... você pode voltar o John Gray. É isso. E essa questão de Israel, do Oriente Médio e tal, é um desafio lancinante porque eu não conheço a pessoa consciente no mundo que consiga, de uma certa maneira, afastar isso do pensamento durante os dias, normalmente, entende? Consiga afastar o Oriente Médio do pensamento. Você tem... De um lado, você tem essa barbaridade cometida, de outro, você tem o avanço das forças de Israel. Então, essa situação obriga a gente a tentar... a tentar ver, porque não podemos ficar também nessa impotência total, tem que estudar, tem que ver o que é preciso fazer, o que é possível fazer, como é que a gente vai se colocar nisso. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente caminhou para posições um pouco apaixonadas, como no mundo inteiro, posições apaixonadas que não sei se são as melhores possíveis. Eu, por exemplo, discordo da maneira como Israel está conduzindo o trabalho lá em Gaza, como eles estão atacando as pessoas, como estão deixando as pessoas em má situação. Mas, por outro lado, se você me perguntar se eu concordo que o Brasil acompanha a África do Sul nesse projeto, nesse, digamos, nessa denúncia de genocídio, eu diria que aí eu discutiria. Porque eu compreendo até que um partido de esquerda como o PT, com a sua coerência interna, com as suas visões, ele chega à conclusão de que é genocídio e toma essa posição. Mas, por outro lado, no meu entender, uma posição nacional nunca é reflexo de uma posição de um partido. Ela tem que expressar uma realidade muito mais complexa e muito mais, digamos assim, consensual. Entende? Então, eu vou até o ponto de denunciar a barbaridade do Hamas, querer que haja um cesso a fogo, uma preocupação com as populações civis, uma redução. Mas, nesse campo, eu acho que talvez o Brasil pudesse ter uma posição mais tranquila. Entende? E você tinha dito que você recomendaria o livro do Amin Maluf que é As Cruzadas Vistas Pelos Árabes, não é isso? Isso. É porque é a tentativa também de estudar através de um intelectual que eu admiro, que ele também escreveu um livro interessante, parece que Subversão do Mundo, está por aqui, eu li o livro, e que ele fala sobre o mundo também um declínio, o terrorismo e tal. Ele é um intelectual realmente importante na França hoje, até membro da Academia, esteve aqui no Brasil. Ele é um romancista também. Ele é um romancista. E ele fala das cruzadas, a gente vê também através das cruzadas, vistas pelos árabes e descritas pelos árabes, que o cristianismo também era de uma barbaridade. As pessoas comiam as crianças no espeto e comiam mesmo, e diziam para o Papa, nós comemos porque estávamos precisando comer. É uma situação, quando você vê toda essa história, inclusive as dificuldades dos árabes de se articularem entre eles, como eles são de uma certa maneira na guerra, são um pouco, digamos assim, um pouco infelizes na guerra, entende? Sempre as dificuldades que eles tinham. É interessante porque te dá uma visão histórica também. Eu acho que esse livro do Maluf, eu acho que ele foi escrito antes do 9 de setembro. Foi, foi. 11 de setembro, perdão. É um livro já antigo, não é? Exato. E que, de certa forma, é uma tentativa dele que é libanês, como as nossas famílias, não é isso, Gabi? De, enfim, de explicar por que os árabes são tão diferentes do restante do Ocidente e tudo mais. Mas é um livro antigo, não é um livro que responde à crise atual. Acho que é importante dizer isso. É, ajuda. Eu também estou lendo um livro sobre o Oriente Médio agora, vendo coisas que eu não conhecia bem, pelo menos por a questão do Iêmen, do Kuwait, entende? O Kuwait como um país riquíssimo, com alta renda per capita, financiando, ao mesmo tempo, tendo uma base americana lá e financiando o Hamas, entende? Financiando o Hamas com 30 milhões de dólares por mês, via Israel. são coisas que a gente tem que aprender sobre a China. Não é um lugar fácil de você entender na primeira. Então, eu estou procurando acompanhar aí e, finalmente, eu tenho procurado acompanhar um pouco o que eu desconheço muito, que é a China. O que é a China? Inclusive, esse autor que eu mencionei, ele é um americano, ele vive nos Estados Unidos, mas nunca é a China, é um chinês, e escreve com uma visão, realmente, de quebrar alguns preconceitos sobre a China. Eu acho que, no campo de política internacional, pelo menos, o conhecimento ou, pelo menos, a imersão nesses dois temas, para mim, são importantes no momento porque é difícil também você avançar por todas as áreas. Tem que definir um caminho. Sim. E eu defino esse caminho da política e da ecologia e tenho tentado por aí avançar. E nesse artigo que eu mencionei, eu apenas digo que a situação é essa, nós caminhamos para um momento dificílimo em termos de sobrevivência material mesmo, com o avanço da tecnologia e caminhamos para um momento de dificílimo em termos de sobrevivência planetária. Mas que a gente, independente de ter ou não esperança de resolver ou não resolver, a gente tem que, de uma certa maneira, enfrentar essas situações e apresentar ainda soluções modestas, caminhos modestos para poder resolver. então eu vivo um pouco nessa problemática no momento da política, dos grandes temas políticos que desaparecem a liberdade, socialismo, liberalismo e também a questão ecológica, a questão do meio ambiente que me fascina muito. E desde os anos 70, desde o final dos anos 70, eu venho trabalhando com isso, tentando entender, evidentemente, que hoje eu sou muito mais tranquilo também a respeito disso, acho que não adianta também você ficar insistindo muito nas coisas, porque a realidade vai mostrando, a realidade é, eventos extremos, tem eventos extremos, então, há uma chuva aqui, outra aqui, um desastre aqui, um terremoto, as pessoas começam a perceber que há alguma coisa mudando, ou outras acham que não, que sempre foi assim, sempre é dessa maneira, e você vai tocando uma necessidade muito de proselitismo mais, entende? Uma necessidade de fazer o que for possível, entende? E caminhar. Eu, deixa eu só registrar novamente aqui para quem está assistindo, né? O livro sobre a China que você está lendo é o The New China Playbook. Exatamente. É o novo manual, vamos dizer assim, o novo manual da China, que é de uma belíssima economista chinesa, né? Exatamente. Ela é... Ela estudou nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos. Isso, e mora na Inglaterra hoje em dia, se não me engano, ela é professora da London School of Economics. Eu tenho a impressão que o seu lado jornalista está prevalecendo nas suas leituras. Como é? Não, que o seu lado jornalista está prevalecendo nas suas leituras. São leituras para tentar organizar e explicar. É, é verdade. É verdade, é verdade. Eu tenho também um departamento na minha cabeça que é o departamento visual. então eu estudo muito cinematografia, estudo muito fotografia e tenho também esse departamento. Então, numa parte do dia, da noite, eu desligo para ver isso, mas também dentro do princípio jornalístico de realizar melhores documentários, entende? Porque... É bom adaptar... No nosso programa a gente pode pegar esse outro lado, seria interessante. Seria inspirado. Tá bom, os grandes fotógrafos, os grandes cineastas, né? Sobretudo os grandes fotógrafos. Dá um cheirinho só, se você tivesse que fazer uma única recomendação para alguém que consiga, para alguém tentar enxergar literalmente o mundo com lentes melhores. Olha, eu tenho aqui no momento, eu estou vendo um site que reúne os melhores filmes sobre fotógrafos, a sua vida e as suas perspectivas e os melhores artigos também sobre a teoria de fotografia. O site se chama The Dark Room Rumor. Rumor, R-U-M-O-U-R. The Dark Room Rumor. O rumor do quarto escuro, né? É. Esse site é voltado para a fotografia, voltado para a teoria e a história dos grandes fotógrafos e como fazem e tal. Eu acabo de ver, por exemplo, um filme sobre o Kudelka, Joseph Kudelka, que é um fotógrafo tcheco, ele fazendo um filme e fazendo uma foto, o filme sobre ele filmando a Terra Santa, ele filmando a Palestina, a Israel, a formação, a criação do muro, a construção do muro e tal. É muito interessante. É belíssimo. Muito bem. Eu sei que você tem hora, Gabeira. Exato. Eu estou à disposição. Tá bom? Qualquer coisa que eu posso te falar. Te agradeço pela disponibilidade, viu? Um grande abraço. Um abraço. Tchau. Muito bem. Então, nesse episódio do Ilha de Cultura, a gente recebeu o Fernando Gabeira, jornalista, escritor, documentarista também, e ele recomendou quatro livros que estão ajudando ele a navegar pelo mundo de hoje, pelos assuntos do mundo de hoje, e acabou no fim de bônus, recomendando também um site onde ele estuda fotógrafos, cineastas, documentaristas, que ajudam ele a fazer o seu trabalho também. Ele recomendou o Joseph Kudelk, um fotógrafo que fez um trabalho que eu tenho certeza que é super bonito sobre Israel. muito obrigado a vocês que acompanharam a gente em mais esse episódio do Ilha de Cultura. Até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. A CIDADE NO BRASIL